Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. Duas pias foram furtadas do banheiro público da Praça Rui Barbosa. Segundo informações, o furto aconteceu na madrugada de quinta para sexta-feira. Essa não foi a primeira vez que este fato aconteceu. O local ficou aberto mais do que o normal em virtude do horário de verão. Ainda não há suspeita de quem cometeu o crime.